Olá, foi inaugurado no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, o Centro Aberto de Mídia, que atenderá jornalistas brasileiros e estrangeiros durante a Copa das Confederações. Veja como foi a primeira entrevista coletiva realizada no local com a presença do ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Eu acho que hoje é um dia muito especial para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem o prazer de sediar mais um grande evento de atenção mundial. O governo, a Prefeitura do Rio, o governo do estado, o governo federal, vem trabalhando com afinco para preparar o país, profissionalizar o país para esses momentos. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma carteira de eventos que é muito importante, e ao contrário de outras cidades-sede, a gente tem obrigações até 2016 com os Jogos Olímpicos. Então, para a gente, esse momento aqui é muito fecundo, muito importante. Vocês estão num espaço que, para se ter ideia, a cidade não teria obrigação de executar, mas a gente tem uma obrigação formal para a Olimpíada de 2016, e daí a necessidade de já testarmos o funcionamento, a operação de um centro aberto de mídia. Tudo isso visando o maior conforto de vocês, a melhor exposição do que está acontecendo na cidade, nos Jogos. Então, isso aqui é um espaço de vocês, é um espaço para que vocês utilizem da melhor forma possível e que nos deem o feedback de tudo o que precisa ser melhorado, tudo o que precisa ser adequado. É um ensaio. A gente tentou, obviamente, acertar em tudo, mas isso aqui é um ensaio, é um local importante. A cidade do Rio de Janeiro está aberta para vocês. A gente planejou de uma forma muito detalhada todo o funcionamento da cidade. Temos um Maracanã totalmente novo, uma reforma brilhante do governo do Estado. O entorno do Maracanã hoje é um parque, uma reforma completa, profunda, que mexe com a cultura do cidadão carioca em usar o Maracanã, que vai mexer com o modo como o turista que chega ao Rio de Janeiro vai se utilizar daquela instalação, não só para a Copa das Confederações, mas para todos os eventos que ali vão ser realizados, jogos dos campeonatos nacionais. Então, o importante é frisar aqui esse momento de transformação que o Rio de Janeiro vive. O Rio de Janeiro vive um momento único, é um momento de crescimento, é um momento que vocês vão poder ter uma experiência prazerosa disso. O trabalho é feito com muita dedicação, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda, mas o fato é que estamos num momento único, um momento ímpar da cidade, vamos realizar a Copa das Confederações com o maior sucesso possível, vai ser um evento, sem dúvida nenhuma, que vai marcar a nossa capacidade de realização de grandes eventos e vai mostrar para todos que o Brasil está pronto para receber todo e qualquer evento que queiram realizar aqui no nosso país, nas nossas cidades, nos nossos estados. Enfim, essas são as mensagens iniciais. É importante, eu queria dizer para vocês também que tem um canal direto de comunicação com a cidade, que é o número 1746, ele está preparado para informar como a cidade vai se portar nos dias dos jogos. Então, a cidade se preparou para todos os tipos de uso, seja o morador que está aqui, que a gente quer que ele tenha menos impacto no dia a dia dele com os eventos que vão se realizar aqui no Rio de Janeiro, que, eu repito, é uma carteira extensa de eventos, começa com a Copa das Confederações, temos o mês que vem o maior evento que o país já sediou, que é a Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo ano que vem e Olimpíadas em 2016. Então, tem todo um trabalho que é feito com muita responsabilidade para adequar os anseios, as expectativas de todos. e que todos que vêm ao Rio de Janeiro tenham uma experiência mais prazerosa possível. E a gente conta com vocês, repito, no feedback da experiência aqui do Centro Aberto de Mídia. Isso é muito importante para a gente. E muito obrigado pela presença de todos. Vou passar a palavra ao secretário Regis Fittner. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Bom dia, senhor. Representando o governo do Estado, na medida em que a presidenta Dilma está hoje aqui no Rio de Janeiro, a governadora e o prefeito, vice-governador, estão em agenda com a presidenta Dilma. Eles solicitaram que representasse o governo do Estado hoje aqui nessa coletiva. A Copa das Confederações, na verdade, é um grande evento teste para a Copa do Mundo, que ocorre um ano depois. Mas ela, a Copa das Confederações, vem ganhando, a FIFA vem atribuindo a ela, cada vez uma importância maior. E as exigências têm sido cada vez maiores. Para o Brasil, sediar uma Copa do Mundo é uma coisa muito especial, não só pelo o que significa o futebol, o esporte de futebol, para os brasileiros, não só por isso, como também porque é uma demonstração de que o Brasil está vivendo um outro momento. Porque hoje, esses grandes eventos internacionais, especialmente a Copa do Mundo e as Olimpíadas, são eventos que tomaram uma proporção muito grande. A organização desses eventos não é simples de fazer. As exigências dessas instituições internacionais, o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, as exigências técnicas são cada vez maiores. Isso requer cada vez mais expertise, cada vez mais aplicação de recursos. E o Rio de Janeiro se preparou para essa Copa das Confederações e vai continuar a se preparar para a Copa do Mundo. Nós já temos um Maracanã totalmente refeito, repaginado, com todas as, cumprindo todas as exigências, em algumas até superando as exigências da FIFA, para sediar esse evento, já para a Copa das Confederações, ou seja, um ano antes da própria Copa do Mundo. Nós teremos ainda para a Copa do Mundo um outro grande investimento, que é a Estação Maracanã, que será uma estação de transbordo, trem e metrô, na frente do Maracanã, com passarela que cai diretamente dentro do complexo. Então, essa estação, uma estação cuja obra começou agora, vai ficar pronta para a Copa do Mundo, vai trazer muito conforto para os espectadores, tanto que vem de trem, quanto que vem de metrô. Além de, ela vai ficar muito bonita, o desenho é muito bonito, foi feito pela BB, pela Deutsche Bahn, que é uma das empresas do mundo que melhor desenha estações. Então, nós estamos prontos, trabalhamos em conjunto com o governo federal, em conjunto com a Prefeitura do Rio, em conjunto com a FIFA, com o comitê organizador local, todos em harmonia, somando esforço para chegar a estar pronto para a realização de uma grande Copa das Confederações do Rio de Janeiro. Domingo teremos o primeiro jogo e temos certeza de que será um sucesso. Então, eu agradeço a possibilidade. estamos aqui prontos para responder mais questões que possam surgir. Obrigado, ministro. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores, prezado Leonardo, prezado secretário Regis, senhoras e senhores jornalistas, sejam bem-vindos. Eu creio que o governo federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro não poderiam ter escolhido o melhor local para abrigar esse centro de mídia. O forte de Copacabana, que teve na sua origem mais remota uma pequena igreja construída em homenagem à Santa Nossa Senhora de Copacabana, que depois foi escolhido para sediar esse forte com belas histórias da vida do Brasil, como o episódio dos 18 do Forte, episódio ocorrido no ano de 1922, e que hoje permanece como um equipamento militar, mas é também um museu importante da cidade do Rio de Janeiro e um centro importante de eventos. E quando o Brasil recebe uma das grandes festas do futebol mundial, que é a Copa das Confederações, acho que a Prefeitura e o governo federal não poderiam, e o governo do Estado não poderiam ter escolhido o melhor local para receber jornalistas do país e jornalistas de todo o mundo. O Brasil acolhe a Copa das Confederações como a grande festa de um ente muito querido para o nosso povo, que é o futebol. O futebol que deu ao Brasil artistas admirados, respeitados e queridos, aqui, Carrincha, Pelé, que jogou muitas vezes no Maracanã, entre outros astros do futebol brasileiro. O futebol que criou os grandes clubes do povo brasileiro aqui no Rio de Janeiro, o América, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, o Flamengo, entre tantos outros. E é nesse ambiente que o Brasil recebe a Copa das Confederações e receberá pela segunda vez, em 2014, a Copa do Mundo, para celebrar, para festejar o futebol como esporte, o futebol como parte da identidade e da formação do nosso país, e do nosso povo. Para o Brasil, o futebol é muito mais do que um esporte. Para o Brasil, o futebol é expressão da nossa identidade. O futebol apareceu também como uma plataforma importante de inclusão social. O futebol permitiu uma janela para os jovens pobres e negros que, no início do século, viviam numa sociedade muito marcada pela desigualdade. Talvez, por isso, o futebol exerça sobre o nosso povo essa fantasia, esse símbolo de esperança, pelo que ele significou para essa parcela da nossa juventude. Então, para nós, é um momento importante poder receber a Copa das Confederações e receber as senhoras e os senhores jornalistas. Mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos passar, então, para as perguntas. Bom dia a todos e a todas. Por favor, identifiquem nome e veículo antes de fazer a pergunta. Vou começar. Bom dia a todos. Para o ministro e para os demais representantes na mesa, a noite de ontem, no Rio e em São Paulo... Cláudio Nogueira, do Jornal Globo, desculpe. A noite de ontem, no Rio e em São Paulo, foi tensa com manifestações nas ruas. E hoje de manhã, em Brasília, também houve manifestações nas mediações do estádio Mané Garrincha. Então, como vai ser para evitar esse tipo de manifestações durante os jogos da Copa das Confederações? O ministro teme que isso possa prejudicar o andamento do evento? As manifestações são previsíveis em uma sociedade democrática. E eu, pessoalmente, lutei bastante para que elas fossem possíveis e participei de muitas delas. Portanto, não há como estabelecer em relação às manifestações nada mais do que a consequência de uma sociedade democrática, de um país democrático, desde que, naturalmente, essas manifestações aconteçam, respeitando os princípios dessa sociedade democrática. Portanto, há razões distintas para essas manifestações ocorrerem. E acho que a Copa das Confederações e a Copa do Mundo acontecerão sem uma relação direta com as manifestações que podem acontecer no país. Tiago Rogério, do Jornal Estado de São Paulo, para o ministro também, e também sobre a questão das manifestações. A gente está há pouco mais de 24 horas no início da Copa das Confederações, e o senhor mesmo disse que, pessoalmente, lutou bastante para que essas manifestações possam acontecer e tal. Então, eu queria saber o que o senhor acha que o Brasil está transmitindo para o mundo, que imagem o Brasil está passando do mundo, com a violência com a qual a polícia tratou ontem, principalmente em São Paulo, manifestantes e jornalistas, há pouco mais de 24 horas do início da Copa. O mundo percebe e perceberá que o Brasil não apenas dispõe, na sua vida política e social, do direito à manifestação, e dispõe também dos instrumentos capazes de conter qualquer tipo de abuso, seja por parte dos manifestantes, seja por parte da repressão às manifestações. As próprias secretarias de segurança, os Estados dispõem desses mecanismos de verificação de abuso da autoridade policial, o Ministério Público, o Poder Judiciário, as Assembleias Legislativas, o Congresso. Eu creio que não há porquê recear qualquer alteração da vida normal do país, porque nós dispomos de instrumentos democráticos para prevenir qualquer tipo de abuso relacionados com o exercício dos direitos democráticos e das prerrogativas do Estado, inclusive do aparelho repressivo. Ministro Diana Brito, da Folha de São Paulo, mas como o senhor pôde ver, aconteceram atos violentos, inclusive contra jornalistas da Folha. Vocês montaram algum esquema especial? Vocês estão com profissionais preparados para enfrentar esse tipo de situação? As manifestações são acompanhadas pelos órgãos policiais dos Estados. Portanto, não há qualquer tipo de intervenção do governo federal. não é o tipo de manifestação que tenha requisitado a presença de forças de segurança, de forças federais. Não houve requisição por parte dos Estados. Só há presença de forças federais quando há requisição dos Estados, e não houve nem em São Paulo, nem no Rio, nem em Brasília. E, pelo que eu estou informado, tanto a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo adotou todas as providências para investigar os possíveis abusos ocorridos na atuação da Força Policial, quanto também o próprio Estado investiga os abusos cometidos na realização das manifestações. Bom dia. André Casado, do Globo Esporte.com. Mudando de assunto a respeito das cadeiras cativas do Maracanã, o ministro, principalmente, se estiver acompanhando de perto, poderia dar uma posição do governo, que ontem houve uma liminar para um, especificamente um, torcedor, uma pessoa que tem esse direito, a conseguir dois ingressos para os Jogos no Maracanã. Isso o governo conseguiu, até o início da semana, refutar essas liminares. Agora, outra pessoa conseguiu, sobre outro prisma, sobre outro argumento. Queria saber como é que vai ficar essa situação. Você já ouve uma ciência do governo a respeito disso? Vai haver uma nova rebatida sobre essa questão de cadeiras cativas? Não há manifestação do governo federal sobre esse tema. A questão das cadeiras cativas, como já esclarecemos antes, o compromisso do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro como condição para realizar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo é a disponibilização do estádio por inteiro para os organizadores do evento, FIFA e Copa do Mundo, aliás, no caso é a FIFA, e por isso o Estado do Rio de Janeiro se utilizou, o Estado do Rio de Janeiro... Alô, alô? Alô? Alô, alô? Está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora? Oi, oi. Tenta isso aqui, Rádio. Aqui, olha. Aqui ele diminuiu, porque está havendo... Acho que o meu chegou lá. Reverberação. Bem, está me ouvindo agora? Repetindo, o Estado brasileiro e o Estado do Rio de Janeiro assumiram o compromisso de entregar os estádios por inteiro aos organizadores do evento, a FIFA e o Comitê Organizador Local. Por isso, não foi possível garantir aos titulares de cadeiras cativas o privilégio de assistir os jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, não será possível também da Copa do Mundo, em razão de terem essas cadeiras cativas. Por essa razão, o Estado do Rio de Janeiro editou, nessa semana, um decreto, um decreto de requisição do uso dessas cadeiras durante o evento Copa das Confederações. Assim como o Estado pode desapropriar um bem, ele pode, por motivos de interesse público, requisitar a utilização do bem por um certo tempo. E foi esse o instrumento jurídico que o Estado utilizou para requisitar o uso das cadeiras cativas durante o evento Copa das Confederações, indenizando os seus titulares. Então, o Estado ofereceu aos titulares das cadeiras cativas indenização calculada pelo valor do ingresso para os três jogos que ocorrerão no Rio de Janeiro durante a Copa das Confederações. Esse é um instrumento jurídico absolutamente tranquilo no nosso sistema jurídico. Portanto, já houve várias liminares que o Estado do Rio de Janeiro conseguiu, logrou, caçar em instantes superiores. Essa última liminar, nós também estamos solicitando a revogação dela porque ela, do ponto de vista jurídico, não subsiste. Bom dia, João Vento Arrátio Tupi, aqui, para o ministro. Bom, ministro, aqui, dia 19 e 20 teremos dois jogos importantes, dia 19, Japão e Itália e Uruguai e Nigéria no dia 20, mas ambos são 17 horas, 19 horas, hora da voz do Brasil. E as rádios vão estar em possibilidade de transmitir essas partidas. Eu queria saber sobre a sua posição, sobre a voz do Brasil, que não vai poder liberar o horário. Há uma... Muito bem. Há, em tramitação, um projeto na Câmara que flexibiliza a transmissão, a transmissão da voz do Brasil para um período entre 19 e 22 horas. Isso ajudaria a resolver a Copa das Confederações. Não ajudaria a resolver outros casos, porque, por exemplo, no caso da Libertadores da América, eu recebia, muitas vezes, petições de rádios que queriam transmitir jogos dos clubes dos seus estados, Palmeiras, ou São Paulo, ou Grêmio, ou Santos, ou Fluminense, aqui. Quem mais participou da Libertadores esse ano aqui do Rio? Só foi o Fluminense. Fluminense Atlético, rádios de Minas do Rio que queriam transmitir jogos da Libertadores nesses horários e que não podiam porque a Hora do Brasil impedia. Há essa... essa... proposta em curso lá no Congresso. Eu acho que os congressistas deveriam encontrar um mecanismo que flexibilizasse sem precisar a flexibilização total. Por exemplo, que as emissoras de rádio pudessem ter durante uma cota de dias do ano a possibilidade de flexibilizar os seus horários. Pelo menos, isso já resolveria, se não 100%, pelo menos uma parte, porque algumas conseguiram mediante ação judicial conseguiram liminares para flexibilizar. Mas acho que esse também não é um instrumento assim permanente nem seguro. Acho que o Congresso deveria entrar em acordo com a Associação de Emissoras de Rádio com uma conduta que permitisse que essas exceções fossem abertas sem que necessariamente alterasse de forma completa a tradição da voz do Brasil. Não sei. Olá, bom dia. Fernanda Grael, TV Globo, aqui. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de perguntar para o secretário, são duas perguntinhas. A primeira, a Copa das Confederações começa aqui no Rio, daqui a dois dias. Eu gostaria de saber que parte da organização, de tudo que foi preparado, ficou na opinião do governo do Estado aquém das expectativas dos senhores para essa Copa das Confederações. Que pontos, que setores, o que os senhores gostariam que tivesse ficado diferente, melhor, mais bem ajustado. E ainda sobre as manifestações que o senhor não comentou, só o ministro teve a oportunidade de falar, especificamente no Rio de Janeiro. Qual é a orientação para as forças policiais subordinadas justamente ao governo do Estado no caso de manifestações próximas aos locais dos Jogos, enfim, que possa causar algum tipo de tumulto atrapalhando aí os Jogos e o deslocamento das delegações, tudo que se refere à Copa das Confederações? Bem, em primeiro lugar, nós entendemos que estamos totalmente preparados para o primeiro jogo que ocorrerá no domingo. não temos nenhum ponto da preparação total que nós consideremos que não tenha sido plenamente atingido. Agora, é claro que só vamos saber depois do jogo, depois do jogo de domingo, poderemos fazer uma avaliação de eventualmente alguma coisa que possa não ter funcionado bem ou como a gente esperava. Isso é natural, principalmente, sendo a Copa das Confederações, um grande jogo, na verdade, um grande torneio, mas que é um torneio preparatório para a Copa do Mundo. Então, essa avaliação nós vamos fazer depois de domingo, depois do primeiro jogo. Nós consideramos que estamos totalmente prontos para sediar esse primeiro jogo, esse primeiro evento. em relação às manifestações, infelizmente, esses grandes eventos internacionais que atraem a atenção do mundo inteiro, eles acabam sendo também um fator, um motivo impulsionador de pessoas que querem aparecer, que querem dar conhecimento internacional à sua causa ideológica, à sua causa política, ou que querem prejudicar quem está com a responsabilidade de realizar esses eventos, tem motivação para tudo que é lado. Como disse bem o ministro, para isso, não termos manifestações, para mim, seriam até duas hipóteses. A primeira seria essa de não termos liberdade no Brasil, que, graças a Deus, já estamos livres desse momento. e a segunda seria não fazermos evento nenhum no Brasil de porte internacional, que eu também acho que não seria uma boa solução. Então, temos que conviver democraticamente com esse tipo de manifestação. O que a gente espera é que não haja o abuso, não haja a violência, não haja as pessoas não ultrapassem os limites do protesto normal e o que o Estado está fazendo é se preparando com as suas forças policiais, suas forças de segurança para que as manifestações sejam contidas dentro de um espírito de civilidade e que, em relação ao jogo em si, nós temos um cinturão de segurança em torno do Maracanã, que esse cinturão só é ultrapassado por quem dispõe de ingressos ou de credenciais. Então, próximo ao estádio não será possível realizar esse tipo de manifestação. Agora, nós estamos prontos para acompanharmos quaisquer eventos que venham a acontecer e agirmos no caso de haver qualquer tipo de abuso. Vamos para a última pergunta. Aqui para o ministro Aldo Rebelo, Marcos Lacerda, da Rádio Band News FM. Ontem, o secretário, secretário, não, presidente da FIFA, Joseph Blatter, comentou sobre a utilização do chip, nem seria o chip, né, os sensores no gol para determinar se a bola entrou ou não. Vai ser uma novidade no futebol internacional que vai ser lançada aqui no Brasil. Nós também já temos o spray para a demarcação da barreira, que é um projeto brasileiro. e ele falou também que o quarto árbitro iria testar um novo equipamento, uma nova funcionalidade. Ele chegou a dar detalhes para você do que seria isso? Não, e eu também não pedi. Eu, talvez, não tenha as mesmas opiniões sobre essas novidades que a FIFA introduz no mundo da fiscalização, da arbitragem do futebol e por essa razão me abstenho de comentar. Desejo êxito e sucesso às novas experiências. Pessoal, alô? Alô, alô? Alô? Oi. Encerramos, então, a coletiva. Lembrando que, hoje à tarde, às 14 horas, haverá uma coletiva sobre segurança de grandes eventos. Nós pedimos a gentileza de vocês aguardarem enquanto as autoridades saem do auditório. Por favor, aguardar nos seus lugares. Obrigado. Você assistiu à primeira entrevista coletiva realizada no Centro Aberto de Mídia, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. O local atenderá à imprensa brasileira e estrangeira durante a Copa das Confederações. O centro oferece aos jornalistas informações sobre a preparação para o evento, serviços de internet banda larga, rede Wi-Fi, salas de reunião, auditório para coletivas e briefings de imprensa, estúdios de rádio e local para geração de imagens. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.